Nesta quinta-feira em Três Lagoas, o calor deu uma amenizada, viu gente? E olha, tem possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima foi 24 graus e a máxima chega aos 36. Na maior parte do dia, muitas nuvens no céu, ou seja, a explicação dessas chuvas isoladas aqui na nossa cidade. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que estava o tempo hoje pela manhã aqui em Três Lagoas? Olha elas aí, que eu falei, hoje o dia ficará assim, muitas nuvens no céu e a qualquer momento tem possibilidade de chuva, pancada de chuva em áreas isoladas. Essas imagens que vocês estão vendo foram feitas pelo nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, onde ele pega aí um pouco da natureza aqui de Três Lagoas. Tem até uma parte que a árvore, gente, tem um galhozinho, não sei se já passou, que está seco, olha aqui, porque o calor aqui em Três Lagoas, ninguém está aguentando. Nesses últimos dias, agora, acho que dois ou três dias que a gente não está na casa dos 40 graus, mas o calor continua e nem a natureza aguenta. Então, olha, possibilidade de chuva aqui em Três Lagoas para hoje e amanhã, sexta-feira, o dia fica nublado por aqui e também tem possibilidade de chuviscos a qualquer momento. Vamos saber, então, aqui no nosso painel como que fica o tempo amanhã, na sexta-feira, dia 8 de março. Olha só, Três Lagoas amanhã, mínima de 25 e máxima de 36. Tempo nublado por aqui, maior parte do tempo, né? Maior parte do dia. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 36 e Água Clara, mínima de 25 e máxima de 36 também. Em Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 25 graus, máxima de 36. Paranaíba, mínima de 24. Paranaíba, tempo nublado, máxima de 36 graus. Inocência, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Inocência tem previsão de chuva no período da manhã, viu? Então, fiquem atentos aí à previsão do tempo para a cidade de vocês.